Prenita anicóis cruzados. Estamos observando um conjunto de agregados radiais de prenita, que são estes grãos amarelos. E a primeira observação anicóis cruzados é a extinção, que a extinção é paralela. Se nós observamos os agregados individualmente, como este agregado aqui, nós vamos ver que a barra preta fica sempre na vertical, mas num padrão radial dentro do agregado. Estamos observando a lâmina com a objetiva de menor aumento, de 2,5 vezes, e usando bastante o zoom da máquina. Então temos estes agregados em leque com extinção paralela, um padrão extremamente característico e diagnóstico para a prenita. Olha, as cores de interferência são fortes, cores de segunda ordem. Aqui temos então, inclusive, o rosa. Aqui temos mais uma cor forte de segunda ordem, mas essas cores podem também se apresentar azuis. Cores de interferência em azul anômalo. Um azul que nós não vamos encontrar na tabela de Michel Levy. Aqui, nesse caso, temos esse agregado de prenita com a cor azul anômala. Aqui embaixo temos a rocha basáltica, sobre a qual a prenita cresceu. E aqui em cima temos um cristal de calcita com a típica cor de elevada ordem. E mais um cristal de calcita aqui. E logo do lado aqui, o outro agregado de prenita radial, com extinção paralela, com as cores de interferência intensas de segunda ordem, que são, digamos assim, normais. Então temos um carnaval de cores aqui. Aqui mais uma cor anômala. A cor pode ser marrom do couro, além de azul. Então nós podemos ter cores intensas de segunda ordem, cores azuis anômalas e cores marrons anômalas. Quanto ao sinal de elongação, que é a terceira observação, aqui não é diagnóstico, pode ser positivo ou negativo. A quarta observação é em relação a maclas, que podem ocorrer lamelares, mas aqui não foram detectadas. E finalmente a zonação, que é a quinta observação, ela pode ocorrer, inclusive com zonação em ampulheta. Mas aqui então temos esses agregados, então típicos radiais da prenita com cores de interferência intensas. E às vezes nos confundindo com cores de interferência que não vamos encontrar na tabela de cores de Michel Levy.